Quando um segurado encontra-se em atraso com suas contribuições e precisa gozar de um benefício, por exemplo, auxílio-acidente, ele terá que pagar essas contribuições atrasadas para ter direito ao benefício? Olha, essa pergunta, ela merece várias correções. Primeiro, auxílio-acidente é benefício que eu só pago para quem? Vamos lembrar. Olha lá, a dica que eu dei no início, hein? Primeiro, a gente tem que observar a categoria de segurado que tem direito àquela cobertura. O auxílio-acidente é benefício que eu pago para empregado, trabalhador avulso e segurado especial. Empregado e trabalhador avulso, o recolhimento é presumido. No caso do empregado, é a empresa que recolhe, arrecada a contribuição dele e paga. E no caso do trabalhador avulso, pode ser o órgão gestor de bom de obra ou o sindicato que arrecada a contribuição dele e repasse. Então, em ambos os casos, esse segurado não tem que falar que ele vai recolher a contribuição atrasada, porque a empresa já fez isso por ele. Então, essa pergunta, ela ficou meio sem sentido. Então, não há como a gente falar que ele está em atraso com as contribuições, porque quem tem direito ao auxílio-acidente, ele não está em atraso. Agora, para outras coberturas que exigem tempo de contribuição, aí sim pode regularizar a situação pagando as contribuições em atraso. Mas o único segurado que faz sentido retroagir a contribuição, pagar as contribuições em atraso, é o contribuinte individual que trabalha por conta própria. Os demais não fazem sentido. Empregado, trabalhador avulso e empregado doméstico, porque o recolhimento é presumido. O segurado especial, ele nem precisa contribuir, só basta ele provar que exerceu atividade, ou rural, ou de pescador, ou de extrativista, que o permitia ser segurado especial. E o segurado facultativo sequer trabalha. Então, essa turma aí não faz sentido falar em recolhimento de contribuição em atraso. Uma única categoria de segurado que pode retragir a contribuição é a do contribuinte individual e ainda o que trabalha por conta própria. Porque o contribuinte individual que trabalha para a empresa, desde abril de 2003 também, o recolhimento dele é presumido.